Vamos pra culinária? Que olha essa receita, que legal! Uma receita criativa, nutritiva, com custo baixíssimo, low carb. Olha, eu vou rasgar todos os elogios aqui, que esta minha amiga Lu Rocha hoje vai nos ensinar. Bem-vinda! É um tagliatelle, só que não tem massa, é alho poró. E com aquele ovo poché. E aí, o ovo é que vai ter uma brincadeira com molho. Gente, olha que especial! O ovo emulsifica o alho poró. Entendi. E fica na consistência, assim, espetacular. Ai, que chique, emulsifica. Então, emulsifica, chique, né? Adorei, achei chique. Então, ó, a gente vai começar primeiramente pelo ovo, tá? Que é uma coisa super importante. Então, a gente vai cozinhar o ovo de 5 minutos e 30 a 6 minutos, tá? Então, começa o primeiro segredinho, aí é o tempo. Primeiro, é. Porque todo mundo sabe, até que na cozinha, na hora que eu tirei, as meninas, não, não tá pronto. Eu falei, é esse aí. Então, não joguem o ovo com tudo, né? Porque você sabe, se jogar o ovo, ele espatifa. Coloca ele com delicadeza na água. E não precisa colocar mais água? Eu vou colocar. Muito bem, nossa chefe. É, porque ele não cobriu. Colocar só mais um pouquinho de água. Porque ele, o ovo... Ah, Lê, tá uma mostra aqui. Ai, gente, mostra, Lê. Por quê? Por quê? Ela tá fazendo... Ela colocou o tempo no celular dela lá. Ai, gente, essa produtora é maravilhosa. Olha lá, ó. A Lê já cozinha. Tá vendo, Glaucia? Rápida, ligeira aqui, ó. Aqui a gente não brinca no serviço. Então, deixa o ovinho aqui e a Lê vai controlar ali o tempo, tá? O ovo, ele vai cozinhar, mas pra ficar mole. Porque a gente tem um ovo poché, porque a gente precisa da gema. Certo. Pra ele emulsificar. Maravilhoso. E aí a gente vai pra parte da massa, que é feita com alho poró. Eu cortei as folhas maiores. Então, é uma dica pegar as folhas maiores, fazer um caldo. Não joga fora, porque o alho poró é um perfume, é uma delicadeza. É verdade. Porque é caldo que você faz. Então, eu vou tirar daqui, é que eu olho pro monitor, mas não preciso. Aí a gente vai fazer a massa, tá? Primeira coisa, tira a parte dura. Tá. A parte mais dura. E aí a gente vai... Importante isso, porque senão, se você picar ele, ele pode ser em rodelas. Vai ser um outro tipo de macarrão, mas aí não fica com cara de macarrão legal e fazer um ninhozinho. Entendi. Aí a gente corta, olha que natureza. Natureza, natureza é demais, gente. Ele já tem um... Amei. Aí a gente vem, corta de novo, novamente aqui, longitudinal. E olha, olha que bonitinho. Com o macarrãozinho. Ele não precisa cortar as fatias como se fosse uma abobrinha que é redonda. Tem que cortar e cortar. Essa não. Ele já tá, gente, ele é feito pra gente. E é fibra pura, né? Isso aqui não tem caloria nenhuma, é fibra pura. E aí é proteína, aí a gente pensa na proteína. Então aqui eu coloquei, fiz um creme, um cremezinho, eu trouxe um creme de leite vegano, que é sem leite, porque eu não gosto de cozinhar com leite. Só que assim, fiquem à vontade na hora de adaptar a receita pra fazer. Olha, eu achei maravilhoso. A proposta é um macarrão sem glúten, sem carboidrato, essa é a proposta. Gente, olha que um prato bonito, né? Uma coisa importante, né, que todo mundo sabe, o alho poró, ele tem alguma terra dentro dele. Então, pra lavar, dá um talinho no começo e põe embaixo da água. Tá bom. Porque a água entra e limpa, tá? Porque é importante. Ou, quando você cortar, você pode passar na água. Tá. Tá? Então essa aqui é a base da nossa massa, como toda massa tá crua ainda, né? Uma massa crua. Pois é. E aí a gente vai colocar aqui no vapor. Ai, que legal! Olha que legal. Muito! Pode aumentar o vapor, aí ele deixa aqui ficar bonitinho, pode aumentar. E aí ele fica aqui bonitinho. Tá aí. Amolecendo é uma coisa super rápida. Ele começa aqui, ele vai perder a forma, que ele tá duro, pra ficar a forma de massa, né? Senão fica... Entendi. Outra consistência. Então quando ele tá aqui, a gente vai fazendo o molhinho. Tá bom. Olha lá. Deu? Três, dois, um. Tá no ponto o nosso ovo. Ó, nosso ovinho tá no ponto, eu vou deixar ele esfriar. Deixa mais um... Pronto. Deixa aqui, porque eu aprendi que essa tampa para o nosso fogão, lembra aquele dia? Sim. Parou o fogão. Parou o fogão, é, porque eu acho que é esse friso, eu não sei. É, não, ela... Não sei. Fogão de indução é fogão de indução, né? É. Pronto. Ele tá aqui, o nosso ovinho, ele vai ficar aqui aguardando um pouco esfriar, enquanto eu começo... Cuidado que ele vai embora. Oi! Aí sim, aqui assim, a gente tem... Por isso que a gente treina tudo, porque a gente tem esperto, entendeu? É, ainda... Oi! Oi! Eu trabalhei, mas daí nem passa. Vamos lá, tá indo embora. Ai, sim. Não, e às vezes tem pia que não tem essa... Sabe? Não, e vai mesmo, né? Uma vez eu coloquei três ovos e virei para a chaveira. Quando eu vi no chão, eu falei, boa, ele rola, linda. Ai, ai. Ó, o molho é um molho tão fácil, tão simples de fazer, que ó, a gente vai colocar, eu escolhi o creme de leite de castanha, tá? Pra ficar mais leve, sem lactose, porque a minha proposta e a nossa também. Só que dá pra fazer com o creme de leite convencional. Então, a gente vai colocar o creme de leite... Pode aumentar um pouquinho? Pode. Mas não pode aumentar muito, porque o que não pode ferver muito. Tá. Ó, o creme de leite, sempre gosto de botar na... A gente vai colocar o curry, que é a estrela da vez, o curry. Ah, eu não gosto de curry. Gente, pensa num outro tempero que seja forte, porque a proposta aqui é que traga o sabor. Você vê, não tem refogado. O que que traz o sabor pra preparação? Às vezes, é o refogado, todas as coisas que compõem, né? A gente fala que compõem um sabor. Sim. Então, ó, eu botei o alho por... O creme de leite, o curry e olha aqui... Isso aqui é um... É que essa comida é tailandesa, tá? É, então, é isso que eu tô pegando. É, da Tailândia. Essa aqui eu adoro, né? Não, e aquece o nosso corpo. A gente... É. Ó, e aí, uma dica interessante, lembra que eu falei? Não há refogado, a gente vai botar o alho cru. Pra soltar o sabor. Pra soltar o sabor sem refogado e sem... Tá muito chique isso. Olha, que chique, não tá parecendo uma coisa francesa, assim, aqueles bens... Não, tá maravilhoso. Ó, esse aqui é o nosso molho. Vamos ver como é que tá o nosso alho poró? Né, ele já tá, ó. Já tá quase. Amei saber que eu posso fazer isso com o alho poró. Gente, ele vira massa. É, ó, deixa eu... Ó, ó, eu vou comprar hoje. Ó, e eu faço isso, às vezes eu ponho na grelha pra assar, assado com molho de mostarda. Ó, tá bom, tá massa. Gente, e a saciedade que dá? Porque é fibra pura. Aí agora eu vou... Pré-cortar o ovo. Ah, ele vai aqui? Não, ainda não. Ele não vai, ele vai no final do prato. Então, ó, a gente vai colocar... Colocar a tampinha. O nosso alho poró já tá bom, não precisa estar muito mole, então você vai sentindo. Porque, ó... Que legal o macarrão. Sim. Que tipo, senão fica... Ficou muito abobrinha, macarrão de abobrinha. Eu fiz de chuchu, aí eu... Não, adorei. O alho poró tem uma presença, sabor, tem, enfim. E tem mais fibra mesmo, dá mais saciedade, né? Ó, aí, que bonitinho. E aí é necessário, como eu falei, né? Não pode ferver muito o creme de leite, por favor, não fervam, porque ele talha. Só que é bom, ele não tá quente no começo e na hora que o alho poró ali entra, ele termina de mousse ficar. Porque até o gosto do curry, ele entra no alho poró, então é necessário dar uma esquentadinha. Então, agora é a hora que eu aproveito e termino com sal e coloco um pouquinho de pimentinha, porque não é coisa talandesa, sem pimenta não tem, né? A pimenta e sal é a gosto, tá? Ó, ele fica um pouquinho aqui, enquanto eu vou cortar o ovinho. Tá. Ó, amei. Essa nossa massa ganhou estrelinha. Será que o Oswaldo vai gostar? Eu acho que vai, viu? Olha, que mais gostou de massa. Eu acho que vai, Lu, porque... Eles gostam de massa, né, Carol? Os meninos, né? Eu vejo, os meninos são do apetite da massa. Eu, 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 nossa senhora, adorei essa ideia. É, eu vou montar o prato, opa, o ovo, o ovo, ainda bem que é ao vivo, não vai ter, assim, sabe, bastidores, aquelas coisas que dá tudo errado. Não, não, e não tem como editar aqui, não. É, aqui, por isso que é gostoso esse programa. É, e não é, tem que ser rápido, não adianta você... Tem que fazer o negócio, é de verdade, entendeu? Não tenta, não é fake, não tem, não tem que dar jeito aqui. Mas é assim, eu acho que isso, o ser humano tem que ser, né? Sim. Sem fake, é tanta fake nisso, fake aquilo. Tudo de verdade. É, tudo de verdade, no tempo real, tempo, ó, aí a gente vai. Monta igual massa mesmo, você dá aquela viradinha? É, aquela viradinha, só que eu não trouxe o... Você quer um... O garfo, não, mas eu viro o nozinho assim, ó, faço mais, com delicadeza, né? Quer pegar o garfo que tá ali? Não, olha, fica o nozinho aqui, ó. O importante do nozinho é você rodar numa colher. Tá. Ó, ó, ó. Entendi. Alta gastronomia, não vou ser bonita, hein, gente? É mesmo. Lógico que é. Isso aqui é... Não, e olha esse molho, que molho interessante, dá pra gente usar em outras preparações. Sabe o que parece mais ou menos o molho carbonara? É, em que ele mulsifica através da gordurinha. Da gordura do ovo. É isso aí. É verdade! Meus meninos amam carbonara, alapódica. Eu vejo, eu vejo, eu vejo todos os gols. Cachopepe. Cachopepe. Eu descobri há pouco tempo o cachopepe. O que você acredita? É bom. É bom. Mas a gente pode fazer com ele o poró. Por isso que eu tô te falando, não dá pra gente não ter a nossa vida, né? Não dá. Ó. Não, não dá. Adorei, Lu, que legal. Legal, né? Agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui e fechar o nosso nozinho e abrir. Eu vou abrir um ovinho. Aí eu vou colocar aqui. Ah, tem outro ali. Tem um ali que eu já vou colocar. Não, eu já vou colocar porque eram dois ovos. Você imagina a gente, nesse tempo, descascar dois ovos. Todo mundo aí que tá assistindo já descascou o ovo. Não é tão fácil assim. Então a gente fez uma adaptação, ó. Importante, coloca o ovo em cima e dá uma, ó, uma semi-quebradinha nele. Amei. Pra que na hora de comer, você tem que pegar a gema aí. Junto. Não, tá comigo. Ó, experiência. E finaliza aqui com a nossa... Doutor, o Bruno tá de olho. Gostou, doutor Bruno. Tá vendo aqui, gente? Criatividade pura. Você olha e fala, não, isso aqui é um macarrão verde. Não, não. É alho poró. Não, e é o alho poró e a textura dele, é o que você falou. A fibra dele traz a sensação de uma massa. É. Tem uma, ó lá. Que bom, né? Muito legal. Muito legal. E olha, gente, eu vou até pedir pros meus... Vou mostrar aqui, Toninho, enquanto a Lu tá cortando. Olha como esse molho, aquilo que você falou. Eu vou pôr nada. Você não precisou colocar absolutamente nada. Não tem farinha, amido, não tem. Olha como ele dá a estrutura mesmo, cremosa. Né? Com esse, o creminho vegano que você trouxe. Mas poderia ser o creme de leite. Pode ser um creme que a pessoa faz... Por exemplo, ah, eu vou fazer um creme de amêndoa, por exemplo. Tem um iogurte, Lu, que também... É, mais ou menos. O iogurte, ele é muito... O iogurte, ele é muito aguado. Entendi. Ele precisa de um corpo. Então, por exemplo, você pode fazer um creme... Ou quem não compra o creme de leite, dá pra fazer. Bota a castanha de molho por 12 horas e bate com água quente. É só isso. É só isso. O importante é... E é mais gostoso que creme de leite, porque ele tem essa... Leveza. Quem tá acostumado com alimentos... Opa! Eu tava esperando que saísse inteira. Opa! Agora... Falta só um pedacinho. Olha, todo mundo vai falar, meu Deus, é isso mesmo que eu passo todos os dias. A técnica... Agora eu vou ensinar uma coisa pra vocês. A técnica, pra não passar por esse apuro, é tirar quente. É tirar embaixo da água. Ah, é de mais nada. É. Ela tá quente, ó. Ah! Aí, vamos lá, Dona Le... Vamos ver se Dona Leane marcou certo tempo. Vamos ver se a Dona Leane foi promovida aqui, ó. Olha lá, olha lá. Fecha aqui, gente. Olha eu, fecha aqui. Vamos lá. Ó, 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 ó. Uou! Esse é o segredo do sucesso. Aí sim, hein, meninos. A Le, obrigada. O pessoal já tá ali, ó. Delícia, né? E, ó, tem que ter a finalização, porque dá tudo a ver. Olha, ficou uma bagunça, mas é isso, né, gente? Não, não tem que atrever. Vamos, a gente é... Em casa também. Assim como tem que ser. Ficou muito legal, Lu. Parabéns. Eu gostei muito da sua ideia. Estarada, deixa eu já pra nós. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, Lu. Eu curti tudo, seu aniversário. Você é demais. Ah, foi muito especial, né? Foi mesmo. A surpresa das meninas aqui, gente. Eu lá do outro lado, lá, e as paquitas me mandando beijos, foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. Carol, você sabe que eu não tenho muita paciência pra fazer vídeo, editar vídeo, tal, tal, tal. Eu sempre tive um aplicativo, eu falei, eu vou fazer um da Carol. Ah, que bonito você fez o meu vídeo. Eu repostei. Vi. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a Carol merece. Que linda. Que linda. E vídeo, assim, feio. Dos nossos momentos. Bem legal. São tantos momentos. Ai, obrigada, Lu. Tantas fotos, assim, aí eu falei, putz. E é uma evolução da vida, né? Vai indo, muda cenário, muda. E você sempre iluminada, que Deus te abençoe sempre. Você é uma das pessoas especiais na minha vida, viu? Eu vou chorar, não pode. Linda. Obrigada. Muito obrigada. E você também na nossa, porque olha que receita maravilhosa, que trabalho lindo. Eu sei que você pensa em tudo. Agora eu vou pegar mais um pouquinho desse ovinho. Gente, ficou muito. Mas põe a gema nesse molhinho branco. Sim. Ô, gente, ficou muito bom. Sei que tenho que ir. E o curry? Não, o curry, tudo, coisa com a castanha. Ficou muito bom. Muito bom. Obrigada, Lê, também, por trabalhar junto com a gente na preparação do prato, a Fuse, todo mundo. E quando o prato é muito sensível, não tem pré-preparos antes, não traz a coisa, requer um pouco mais de trabalho. Então, a equipe aqui do Você Bonita é incrível. Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço. E a Glaucia disse que a gente pode continuar comendo. Que a gente vai pro break. Olha, Glaucia. Mas antes... Tá boazinha agora. Mas antes eu vou passar o Instagram da Lu com esse trabalho maravilhoso que ela faz. Vai lá. Ela dá curso, faz evento, um monte de coisa. Arroba Lu Rocha, chefe, tudo junto, lá no Instagram. Arroba Lu Rocha, chefe, tudo junto, já encontra o trabalho dela. Beijo, obrigada. Beijo, minha linda. Vamos comer mais um pouquinho? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto